Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aula de número 13 nesse sábado. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso que a gente vai passar aqui junto, me perdoa. Hoje a nossa treta, a nossa toxina é paternidade. Você sabia que 80% das pessoas tem problema de paternidade? Isso. Aí, mas por que tem problema de paternidade? É porque muitas vezes o pai ou abandonou, um abandono físico, né? Saiu de casa, o filho foi criado somente com a mãe. Ou o pai abandonou emocionalmente, que é o quê? Não teve o cuidado necessário na primeira infância da criança, né? Que eu costumo dizer, na verdade, segunda infância, né? Que seria ali dos 7 anos até os 12. Então, isso é muito forte, né? Primeira e segunda infância da criança, ela é muito importante, a presença do pai. Então, quando se tem um abandono físico ou um abandono emocional por parte do pai, a criança vai desenvolver traços de paternidade. Ela vai desenvolver a toxina da paternidade. Igre, como que eu faço para fortalecer a minha paternidade? Tipo assim, na verdade, acabar com a toxina da paternidade. Você tem que fortalecer a sua identidade. A pílula é a identidade. Quando você tem uma identidade bem estabelecida, bem formada em Deus, você percebe que a sua paternidade vai ser bem resolvida com seus pais biológicos, tá ok? E principalmente com o seu pai. Então, vamos lá. 80% da sua identidade está ligada ao traço paterno. Se você teve um pai presente, que te orientava mediante a princípio, provedor, e que amava a sua mãe incondicionalmente, sim, você teve um pai. Então, isso aqui é muito legal. Por quê? Porque quando chegam alguns alunos no CIP, eles falam assim, não, mas meu pai foi presente. Aí eu falo assim, beleza. Ele te ensinou princípios? Ah, não ensinou. Ele era um pai provedor? Ah, ele comprava comida para dentro de casa. Beleza, não deixava faltar comida. Mas ele mostrava para você como que funcionava a provisão? Como que era a provisão? Não. Então, já é um pai que a gente... Por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Um homem, um pai com um filho. O pai, ele é do pai ensinar para o filho gerenciar o dinheiro, empreender, começar a buscar. O pai, ele tem que fomentar isso no filho, fomentar a leitura, o conhecimento. E isso tudo está ligado à provisão, a ser provedor, tá ok? Tanto para a filha também, tá bom? E ver o pai amando a mãe. Se você não viu o seu pai amando a sua mãe, é bem provável que você vai ter problema de paternidade também. Por quê? Porque o pai, ele tem que demonstrar lá seu afetivo pela mãe. Ele tem que mostrar que ele é o leão daquela casa, ele que protege o lar, né? Mas, na maioria dos casos, o que acontece? Acontece o abandono físico, igual eu falei, ou um abandono emocional, né? O abandono físico pode ser fruto de um divórcio, né? E o abandono emocional é devido à omissão. O pai, ele é omisso. Ele está dentro de casa, mas ele está assistindo futebol, está vendo Netflix. Ele não fica presente com o filho. Isso é um problema muito sério, né? E aí, não desenvolve o laço afetivo com a criança. E aí, né? Vai... E pra gente ter, né? Uma identidade bem fortalecida, a gente precisa ressignificar esses laços paternos e nos fortalecer ainda mais em quem? Em Deus, que é pai. Tá ok? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Uma pessoa que ela tem problema com o pai, se você, que é mulher ou homem, que está nos assistindo aqui. Se você tem problema com o seu pai, eu vou te falar a verdade. Resolva o mais rápido possível pra você poder começar a crescer. Não tem como crescer se você tiver problema emocional com o seu pai, se você tiver alguma treta com o seu pai. Ícaro, como assim? Por exemplo, quando você tem falta de perdão, é uma treta. Quando você tem coisas mal resolvidas, por exemplo, uma briga, uma violência que aconteceu na sua infância, é um problema mal resolvido. Se você viu o seu pai fazer alguma coisa que você não aprova, é um problema mal resolvido. Então, todo esse problema mal resolvido não é pra você jogar na cara do seu pai. Mas, internamente, você tem que começar a resolver. Tá? Tem que resolver. Aí, cara... Não. Tem que resolver. Eu só comecei a entender sobre prosperidade. Eu só comecei a entender verdadeiramente o que é ser pai quando eu resolver os meus problemas com o meu pai. E olha que maravilhoso, Deus me deu a oportunidade não só de resolver esses problemas com ele, como ressignificar internamente e a gente se perdoou. Eu pedi perdão pra ele, ele pediu perdão pra mim. A gente teve um momento de cura interior, foi muito lindo e isso melhorou muito o meu relacionamento com ele. É tão interessante isso porque eu e meu pai, a gente não teve uma relação afetiva, né? 100% afetiva. A gente não tinha. E meu pai sempre foi o cara presente, mas muitas das vezes omisso. Aí, cara, você tá condenando seu pai? Não. Eu tô trazendo pra você clareza, pra você poder entender. Tá ok? E aí, Deus, ele permitiu, com o passar dos anos, eu ressignificar os meus problemas internos que eu tinha com meu pai. Isso foi maravilhoso pra mim. Eu consegui ressignificar esses problemas. E hoje eu vejo meu pai com os outros olhos, entendeu? E a gente se perdoou, teve um tempo de cura, de restauração alguns anos atrás. Isso foi muito lindo, tanto pra mim quanto pra ele. Por quê? Porque a gente reatou um laço afetivo que muitas das vezes estava perdido ao longo do caminho. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você faz isso, você destrava o mundo espiritual, você destrava o seu lado emocional, pra você poder assistir e começar a ver coisas que você não via. Tá ok? E quando nós não temos a consciência disso, de que preciso resolver os problemas relacionados à paternidade, talvez pode ser que não seja o seu pai, seja o seu avô, não sei quem teve o principal contato com você, é uma energia masculina, sempre seremos filhos frustrados. Quando a gente não tem esse entendimento de que a gente precisa ressignificar os nossos problemas com os nossos pais, com o nosso pai, perdão, e entender que a minha identidade está em Deus, que é pai, e buscar essa identidade em Deus, a gente vai ser filho frustrado se a gente não faz isso. E como assim? A gente vai ser omisso, olha as tretas aqui, omisso, ausência de confiança, a gente não vai ver provisão, a gente sempre vai achar que Deus não está olhando pra gente, isso é muito forte, ai, mas, ai cara, eu não consigo confiar. E aí você acaba sendo fazedor demais, fazedora demais, e aí não acaba confiando na provisão de Deus, e não tendo uma visão de futuro. Então, quando você tem uma treta paterna, omissão, pra tomada de decisões, ausência de confiança, não ver provisão, e não ver visão de futuro, você não consegue definir uma visão de futuro clara e objetiva, tá ok? Por quê? Porque tem ausência de confiança, isso é um problema muito sério. Lucas capítulo 11, olha o que que diz. Isso aqui é muito forte, porque Deus está o tempo todo mostrando a sua bondade, a sua misericórdia na nossa vida. E se você não consegue reconhecer essa bondade, essa misericórdia de Deus, você vai reconhecer de quem? Tá ok? Então, o nosso Deus é um Deus que é Pai, Ele cuida da gente. A gente precisa ressignificar com o nosso Pai terreno, urgente, mas entender também que Deus está cuidando da gente, tá bom? Tarefinhas diárias de hoje, vamos lá. Declarar quem você é dez vezes e não pode repetir a palavra. Eu sou amado, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou abundante, não sei quais são as palavras que você vai colocar, mas é para declarar quem você é dez vezes. Não pode repetir a palavra, tá ok? Isso é para fortalecer a sua identidade. Aí, Cris, você é bobeira. Bobeira é o que você fez até hoje, tá? Até ontem, hoje não, até ontem. Bobeira é o que você fez até ontem. Não declarar a sua identidade, ter pensamentos tóxicos, viver uma vida de estagnação, de procrastinação, isso é bobeira. Agora, estabelecer a sua identidade, por mais que a sua alma não queira, por mais que o seu corpo não queira, isso é real, você precisa declarar quem você é todos os dias para você não ter problema com a identidade, tá ok? Isso tem que se tornar realidade na sua vida. Escreva como foi a relação com o seu pai na infância, com você. Como que foi a relação do seu pai na sua infância? É para escrever. Faça uma carta de perdão, isso aqui para mim é muito forte, tá? Faça uma carta de perdão, declare em voz alta que perdoa pelas suas mazelas e ao final queime. O que você vai fazer? Ó, isso aqui é uma tarefa pesada e eu quero que você faça, hein? Fazer uma carta de perdão com o seu pai. Você vai fazer uma carta de pedido de perdão para o seu pai. Você vai declarar essa carta em voz alta e... É... Perdoar ele pelas mazelas emocionais que ele teve e ao final você vai queimar essa carta, ok? É... Perguntinhas. Você lembra do seu pai te pegando no colo? Anota se você lembra sim ou não e descreve esse momento que você teve com ele. Se não, se não teve, né? Aí você não vai descrever. Como era o seu relacionamento com o seu pai? Segunda pergunta. E terceira. O que hoje você acredita que precisa ser mudado para extrair o melhor de você? Para extrair o melhor vinho de você? O que precisa ser mudado? Anota. Tudo isso relacionado à paternidade. Beleza? Ó, te vejo na aula de amanhã. Fiquem com Deus. E até mais. E vai se tornar o melhor vinho. Eu confio em você. Acredito que você não vai ser mais o mesmo a partir dessas aulas. Valeu. Até mais.